Estou aqui usando todos os meus poderes psíquicos para dizer pra vocês que esse live action do Akira vai dar ruim. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Paulo Peixoto, youtuber que mais trabalho no Brasil. E se você está aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, por favor, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre recomendações e atualizações desse canal que tem vídeo todo dia. Lembrando a você que é um fã antigo, dá uma passada no Instagram do 4 Coisas e também avisar mais uma vez que está rolando a Recap Cause Pobre Age que é a nossa campanha para financiar o Recap Cause Pobre de Vingadores Ultimato que esse mês, entre cartaz, eu queria fazer o nosso tradicional Recap Cause Pobre mas com mais apuro, com mais carinho, com mais... que são muitos personagens, cara. Vai dar um trabalho louco pra fazer. Então, baixa o aplicativo do PicPay, faz uma pequena doação aqui pro canal que você ajuda a financiar o Recap Cause Pobre esse vídeo, o vídeo de amanhã e ajuda pra caramba a gente a continuar fazendo vídeos diários pra você. Faltam só 18. Faltam 18 assinaturas. Uma de elas pode ser a sua. É... vamos lá! Akira, né? Há quanto tempo a gente já fala aqui nesse canal do live action de Akira. Eu acho que tem mais de 10 anos que estão se falando em que finalmente vai fazer uma versão em cinema para esse clássico dos mangás e animes. Inclusive, foram os primeiros animes em cinema que eu vi. E as pessoas estão enrolando porque não conseguem enxergar, não conseguem enxergar. Parece que agora sim, com a produção do Leonardo DiCaprio, Akira está finalmente chegando nos cinemas. Mas saiu a sinopse e os resultados não são muito animadores. Porque Akira é uma história que ela durou do início dos anos 80 até 1990, né? Nos mangás. E ela foi adaptada em 88 pro cinema. Então, essa versão pro cinema de 88, que é a versão que vai pro... De animação pra cinema, né? De animação, longa de animação. Melhor dizendo. Que vai para os cinemas como live action, como uma história de atores. Foi criada no meio da jornada do mangá. Ou seja, a história não estava completa quando o longa de animação foi lançado. Ou seja, muita coisa teve que ser improvisada, criada pelos redatores pra poder dar um fim na história de Akira. E o longa de animação peca pela quantidade de informação dentro dele. Porque são anos de histórias em quadrinhos, de mangá, que foram adaptadas. E existe muita coisa na animação que ficou sem explicação, ou que poderia render mais, ou que ficou confuso. O que o cinema vai ter que fazer? Vai ter que secar muita coisa, lapitar muita coisa, simplificar muita coisa pra caber em um produto que se baste. Um produto blockbuster. Um produto feito pras massas. Pra dar bilheteria, pra dar dinheiro. Porque a Warner não faz nada se for dar um retorno financeiro. Então, já era de se esperar que não ia ficar igual. Você que é fã da animação, igual não vai ficar. Mas fizeram algumas modificações que apareceram agora na sinopse que pode irritar bastante alguns fãs, até os mais lights. Eu vou ler aqui pra vocês a sinopse, pra vocês dizerem que eu não tô mentindo. Que é a seguinte. Foi revelado pela Production Weekly. Quando a telecinésia de um jovem é descoberta pelos militares, ela é levada pra ser transformada numa super arma. E seu irmão deve correr pra salvá-lo antes que Manhattan seja destruída pelos seus poderes. Kaneda é dono de um bar em Neo Manhattan. E fica chocado quando seu irmão, Tetsuo, é sequestrado por agentes do governo liderados pelo coronel. E desesperado pra ter seu irmão de volta, Kaneda concorda em se juntar a Kairid e seu movimento underground, que tem a intenção de revelar ao mundo o que realmente aconteceu na cidade de Nova York, 30 anos atrás, quando foi destruída. Aí na Terceira Guerra Mundial, teve um holocausto e a cidade foi toda destruída. Qual é a diferença? Primeiro, não é em Tóquio. O Akira, ele dialoga muito com todo o trauma da bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na década de 40. O que a versão pro cinema vai fazer? Vai tirar esse trauma do colo dos japoneses e jogar no colo de quem soltou a bomba. Então, seria melhor se fosse um super atentado terrorista. Que aí eu acho que faria mais sentido na mentalidade americana. Mas não. Aí os americanos é que sofreram o holocausto nuclear. Isso aí por si só já tá até politicamente errado. Socialmente errado. Tá errado em todos os sentidos. Mas deve ser mais fácil gravar. Acho que vai ter cenas gravadas na Califórnia, que já tá certo. A maioria deve ser no Canadá mesmo, como sempre. Mas deve ser mais fácil do que recriar uma Tokyo Cyberpunk. Tá certo que Los Angeles do Blade Runner é praticamente oriental. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. Akira foi criado numa época, nos anos 80, a década perdida, onde o pessimismo com o futuro era muito grande. E existia um grande medo de um fascismo corporativo. E um futuro onde as corporações tomariam o papel do Estado. Um futuro que você pode ver em Neuromancer. Um futuro que você pode ver em Blade Runner. Um futuro que você pode ver em Robocop. Exterminador do futuro. Então, toda obra de ficção científica, cyberpunk ou não, dos anos 80, tem esse pesadelo. O Cavaleiro das Trevas, do Batman, é outro, em quadrinhos aí. O Watchmen, é outro. Vê de Vingança, é outro. só falando de quadrinhos. Então, esse medo de um futuro tecnologicamente avançado, mas socialmente decadente, era tônica dos anos 80. E uma coisa que hoje em dia não está mais tão assim, pelo menos por enquanto, não sei se vai ficar, porque estamos vendo aí o jeito que a gente está vendo as coisas acontecendo no mundo, esse desespero por um futuro sem esperança vai voltar. Ah, interessante, porque Neo Tóquio tem uma ligação com as Olimpíadas, que eu tenho novas Olimpíadas em Tóquio na época que passa o Animação Akira. E no Tóquio de hoje também tem Olimpíadas chegando, né? Então, acho que seria uma jogada interessante manter em Tóquio por isso. Mas certeza que teve uma boa razão para jogar tudo para Manhattan. os personagens ainda são, tem nomes japoneses. Eu não acho que vai ter um whitewash, não. Não acho que eu vou chamar Scarlett Johansson para fazer. Como foi o caso de muitas críticas ao N'Gosto de Shell, que a Scarlett Johansson estrelou e muita gente falou que deveria ser uma atriz oriental. Não sei quem faria esses papéis, quem poderia fazer esses papéis, tem que pensar um pouco mais, mas pelos nomes, não é possível que eu vou colocar um louro de olho azul chamado Kaneda e chamado Etsu. Não é possível. A Kai Reed, que é um personagem novo, eu acho que está na mão da Kristen Stewart. Então já vai ser uma americana que vai fazer. O resto eu não sei. Outra mudança aqui, bem clara, é que Kaneda e Itetsu não são mais amigos. Aquela relação de inveja, de competição entre os dois vão ser levadas para o nível de dois irmãos. O que... Eu confesso que quando eu vi a Akira, eu era bem novinho, eu já... Na minha cabeça eles eram irmãos. Apesar de rever ultimamente e ser bastante claro que não são. Mas na minha cabeça eram irmãos porque a competição e a relação entre os dois personagens de proteção e ao mesmo tempo de inveja, de competitividade, ela é bem próxima a uma relação de irmãos desfuncionais. Então... Ou funcionais, porque todo irmão é desse jeito. É... De certos níveis. Então, eu não acho que isso vai mudar tanto a trama. Outra coisa que é diferente, pelo menos aqui na sinopse, é que não existe mais uma gangue de motociclistas. A moto, certeza que vai ter. Não é possível que vão fazer uma adaptação de Akira sem a moto vermelha. Então, vai ter. Aí pode ser que ele tenha a moto lá nos fundos do bar e tal. Mas aquela questão das gangues parece que não vai rolar. Não querem entrar nesse mérito. É... Parece que vai... Simplificaram bastante. Aqui pela sinopse, pelo menos, a gente está vendo que simplificaram bastante. Quem está contado para dirigir, o que é um bom sinal, é o Taika Wattiti, que é um... que dirigiu o Torg Narok e a gente sabe que o cara é bom. É... Sabe fazer um filme ágil e um filme com um humor um pouco distorcido, diferente. O que é interessante. O Josh Trank, que tem um filme Poder Ser Limites, inspirado no Akira, que foi a plataforma dele para voos mais maravilhosos, como Fantastic Four, é... Fez um tweet de... pro... pro Taika Wattiti dizendo que... Boa sorte, porque o meu filme inspirado em Akira teve o Michael B. Jordan, custou 15 milhões de dólares e três anos depois eu estava morto. Ele foi... Com essas palavras. Então, ele está meio que dando o beijo da morte no Taika, tadinho. E parece que ele está bastante magoado ainda com a recepção negativa de seu quarteto fantástico. E você? O que você acha desses notícias que estão chegando da adaptação para cinema de Akira? Vai ou não vai? Deixa aqui embaixo seus comentários e a gente conversa depois que esse vídeo for ao ar. E também fica mais um pouquinho aí porque vão aparecer agora outras sugestões de vídeo para você se manter atualizado no canal. Até amanhã com outra notícia, outro assunto aqui no Quatro Coisas. Tchau!